Olá, nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos aqui algumas toalhas de Natal para que você possa conhecer o diferencial dessas toalhas de mesa. Toalha de mesa é sempre bom, toda casa precisa de uma linda toalha de mesa, que seja para um almoço, que seja para um jantar, para um café da manhã, a toalha é essencial para todas as pessoas, para uma família, pessoa que mora sozinha, sempre precisa de uma toalha de mesa. E aqui na Selva você vai encontrar vários modelos de toalha de mesa e também tecidos que você pode estar confeccionando a toalha de mesa. Se por um acaso você vier aqui na Selva e não achar uma toalha do tamanho que você precisa, aqui na Selva também nós fazemos o serviço de costura, que a gente pode fazer uma toalha do tamanho da sua mesa. É só procurar alguma das nossas vendedoras que vai te ajudar nesse quesito da toalha de mesa. Então vamos começar falando das toalhas natalinas. Olha que linda essa toalha, estampa dela de estrela, o tecido dela é um tecido do lurex, aqui é vermelho, olha que lindo esse lado, e esse lado também. Ele é dourado com vermelho, e esse lado é o vermelho com o dourado. Aqui na Selva também você pode encontrar esse viés metalizado para você comprar e colocar na sua toalha, no seu artesanato, né? O que você precisar, você vai encontrar aqui. Também aqui na Selva você vai encontrar esse tipo de tecido, branco com dourado ou branco com prateado, tecidos diferenciados para toalha de mesa. E aí você pode também estar comprando o viés para você fazer uma toalha do tamanho que você precisa. Então esse tecido está muito bonito, essa toalha, nós temos vários tamanhos, o Natal já está chegando, né? E as pessoas estão antecipando já para comprar os seus artigos natalinos. E a toalha, né? O tecido de Natal é uma das coisas que as pessoas já estão procurando aqui na loja para quem faz artesanato, já se antecipando, né? Bem antes para fazer todo tipo de trabalho artesanal. Aqui nós temos também essa toalha aqui, olha que toalha linda. O tecido dela é branco e aqui na barra tem um viés prateado. Está muito bonita essa toalha. Para um jantar assim, né? Que o desenho dela não é só para Natal, né? Para o final de ano. Serve também para você estar usando no dia a dia, que é uma estampa assim mais neutra. Não como uma estrela. A estrela te puxa mais para o Natal. Agora essa estampa aqui não. Você pode estar usando no dia a dia para o jantar, né? Em família, para alguma festa. Essa toalha aqui, ela vem com uma película protetora. E aí, se você está fazendo um jantar na sua casa e se por acaso alguém derramou alguma coisa aqui nesse tecido, ele vem com uma película que impede que as manchas penetrem no tecido. Então, é só você vir, né? Com um ardanapo que absorve aquele líquido que caiu. E aí, depois você pode lavar, né? Que não vai manchar a sua toalha. Ela vai proteger o tecido. Existe também uma caneta, né? Que é essa aqui, que é a TIT, que ela é um removedor instantâneo. Então, se por um acaso, né? Falando aqui da toalha, né? Que acontece muito, às vezes, a pessoa derramar, ou criança. E se por um acaso a pessoa derramar um chá, um vinho, qualquer coisa, né? Sobre um outro tecido, a não ser esse, né? É só você usar essa canetinha aqui, ó. Que ela limpa, né? Que seja a sua roupa. Criança, principalmente, né? Às vezes derrama suco de uva, chá, café, molhos, coisa assim. É só você usar essa caneta aqui e passar sobre o tecido que vai sair. Aquela manchinha, tá? Então, esse tecido aqui, ele é especial porque ele já vem com essa periga. Os outros tecidos, geralmente, são tecidos normais. Então, tem uma solução aqui, que é essa canetinha aqui, ó. A TIT. E você pode estar carregando na sua bolsa, né? Quando você for a um restaurante, almoçar na casa de alguém, pra resolver o seu problema, essa canetinha aqui. Passa aqui na cego pra você conhecer melhor. E também falando de toalha de mesa ainda, nós temos uma novidade aqui, que eu achei o máximo, né? Falando de Natal ainda, tem uma caixinha, essa toalha. Tão fofinha que ela é, muito bonitinha. Primeiro, você olha assim, que é uma toalha simples, né? De Natal. Mas ela tem um segredinho, essa toalha aqui. Olha. Ela tem um pisca-pisca. Olha que coisa mais linda. Essa toalha de mesa. Então, aqui nós temos uma toalha, que ela vem com as lâmpadas de LED. Então, pra você decorar, né, a sua árvore de Natal lá, ou a sua mesa de Natal, você pode estar colocando, né, essa linda toalha de mesa aqui de Natal com as lâmpadas de LED. Então, você fala, nossa, mas como é que eu vou lavar essa toalha? Então, aqui, nesse cantinho aqui, vem, ó, o aparelhozinho. E aqui, vem um saquinho que tá protegendo ele, tá? Que na hora de você lavar, você vai estar tirando. E aqui, ele tem um adaptador, ó. Que é só você puxar, ó. E tirar e lavar a sua toalha. Então, com as lâmpadas aqui dentro, você não precisa tirar a lâmpada pra lavar. É só você tirar esse aparelho que ele não pode molhar. E nesse aparelhinho, ele vem as baterias aqui atrás. Então, a cada 20 horas, né, se você ficar 20 horas ligado, você vai ter que trocar a bateria. E depois, é só você adaptar novamente, ó. Adaptou. A sua toalha tá brilhando novamente, né? Com essa linda luzinha de LED. Então, você vai, com certeza, gostar dessa toalha. Porque ela tá muito diferente. As crianças, então, vão ficar apaixonadas, né? Então, essa toalha tá fazendo o maior sucesso já aqui na Selga, né? Nossa dica de Natal. E sem falar nos nossos tecidos que nós temos aqui na loja, que já chegou a coleção de Natal. Então, passa aqui na Selga pra você dar uma olhadinha, né? Nos tecidos de barrinha, de pano de prato, de jogo americano, pra toalha de mesa, natalino, né? Com certeza, você vai amar. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto